o hack olha aqui que é isso o que é isso é o peixe azul não pode colocar a mãozinha não pode tampa 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 tem que deixar tampadinho o que é é o seu peixinho a vovó que deu é um peixe azul é um peixe azul a cauda dele é toda azul vamos dar o nome pra ele dolly legal que legal vamos agora é a hora sabe do que é a hora dele de comer a gente vai ter que dar uma uma raçãozinha pra ele vamos ó tá vendo essa esse potinho é a ração dele é a comidinha dele espera a gente tem que dar três bolinhas só três então a gente vai abrir pra dar pera só uma mãe não é as três pega cadê aqui ó na sua mãozinha abre a mãozinha pega aqui ó de novo e pegou pronto agora coloca a outra coloca essa vai pega outra para você não vai subir para pegar outra fica vendo ela calma ele vai lá tá subindo tá subindo tá subindo tá subindo quase 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 vai vai dolly cuidado você não assusta ele cadê acho que a gente vai ter que fechar aqui né senão ele vai ficar muito assustado olha olha aqui pra mim olha que bonitinho olha não pode é só três por dia senão ele morre olha gente agora o luca vai querer ficar comida para o cachorro o cachorro o peixinho o dia inteiro faz um carinho aqui ó pelo aquário porque não dá para pegar filho ele peixinho é só para a gente dar ração e ficar olhando ó e tem um bichinho tá bom sobe dolly você consegue dolly pega a raçãozinha pegou ela não aguenta né filho porque ela tem que ir lá em cima no topo vai dolly vai dolly vai dolly vai dolly vai dolly fala vai eu te ajudo eu te ajudo você é meu bichinho você é meu bichinho vai por favor se não se não eu vou apagar a luz entendeu nossa você é muito você já quer que ela te obedece olha ela é toda azul né lucas a cauda dela é azul se não eu vou bater no vidro olha você já quer bater na bundinha dele não no vidro devagarzinho tem mais para você com ele com ele aham ficar olhando o que mais faz com o peixinho o que a gente deu ração agora tem que esperar né aqui ó xixi xixi em cima de mim agora quem é a coisa mais linda da mamãe quem é conta para as meninas que você ganhou um peixinho nossa estou deitado aqui no chão com o lucas conta para elas o que que você ganhou da vovó zesa fala para elas que você ganhou um peixinho bichinho gente mas olha como que interage com peixe pelo amor de deus uma criança que é um bichinho de estimação ele está me pedindo muito um bichinho um cachorro mas gente olha tem que pensar um milhão de vezes porque se eu fosse né para pegar um eu queria um bem pequeno para ficar dentro de casa não queria cachorro fora sabe e sem ter e a gente sabe né que se for comprar um pequenininho tem que comprar né porque o porte é pequeno e é caro né gente então é um aumento no poder e eu fico pensando um milhão de vezes porque eu sei que vai sobrar tudo para mim tipo ninguém vai me ajudar por isso que eu queria um pequenininho então aí minha mãe estava para cá e ele fica porque a minha irmã comprou um shih tzu para ela né pequenininho coisa mais linda como que é o nome da tia Gabi o cachorrinho e ele está bravo gente mas é Yumi então ele fica toda hora eu quero um igual a Yumi eu quero um igual a Yumi é caro né gente então aí minha mãe foi a gente nós fomos no mercado e lá na frente tem um local que vende peixinho e a gente daí minha mãe foi e deu o peixinho para ele mas ele quer interagir né gente ele quer pegar ele quer dar carinho como vocês viram aí e tipo o peixinho só dá ração e ele fica ali né dentro do aquário e ele quer brincar gente mas são possibilidades mais para frente né e eu também a gente sabe que se apega que bichinho também gasta né e gasta né ainda mais esses bichinhos olha meu cabelo mas ainda mais esses bichinhos de raça né gente a gente sabe que gasta então eu nem falei nada mas ontem na hora que a gente chegou da célula eu filmei acho que eu filmei eles só na hora que a gente chegou tá bom ele tá tão enjoado não sei o que tá acontecendo e hoje foi agora do peixinho que eu tô mostrando pra vocês vou ver se eu filmo mais alguma coisinha e qualquer coisa daqui a pouquinho eu volto tá bom beijo pra vocês e tem um bebezinho aqui ó que tá enjoado fala eu acabei de pegar ele na escola vou fazer uma mamadeira pra ele daqui a pouquinho eu volto eu quero mamãe você tava falando que queria agora não quer mais o que que você quer olha o tamanho da sua peta olha o tamanho da sua peta então fala oi pras meninas oi pras meninas fala oi meninas tudo bem tudo bem falou ganhei um peixe eu ganhei um peixe olha o tamanho da minha chupeta cadê essa chupeta? aqui tá na minha aqui então dá um beijo nas meninas e fala tchau tchau olha o que minha mãe fez eu amo é biscoitinho de goiaba cara isso que é muito bom muito muito bom olha o carro do ovo passando eu acho que toda cidade passa né esse carro do ovo né gente com a bandeja de 30 ovos 10 reais ó 10 reais a bandeja do ovo ó comprei ontem gente aqui passa tipo umas 6 vezes por dia vários carros de ovos vendendo aí ó 10 reais me contem aqui nos comentários se na cidade de vocês também passam mas voltando pros docinhos olha eu não filmei gente porque minha mãe ela não gosta realmente de aparecer tá mas qualquer coisa aí eu pego a receitinha dela e posto uma fotinho lá no instagram pra vocês tá mas olha gente pensa num trem gostoso é isso é maravilhoso esse o tablet com o peixe gente eu não tô montando você foi mostrar pra ele filho que que você foi fazer botar o peixinho em todo o meu oh meu deus isso né gente de me filmar mas gente sério vocês tipo não querem né ficar vendo essa cara de louca toda descabelada eu vou lavar um vou tomar um banho vou lavar meu cabelo porque amanhã apresentação da festinha lá da escola do lucas né então não quero com esse cabelo todo sujo ainda tem toda a louça para lavar e às vezes eu não apareço por isso mas é pura realidade acho que de todas as mulheres brasileiras é que a gente fica toda descabelada ó tá vendo faz a marra então às vezes eu não quero ficar parecendo precisa achar que eu sou louca né mas é isso vou lavar a louça aqui daqui a pouquinho eu volto você quer? melancia olha gente ele abriu a geladeira e falou quero melancia tem caqui ai eu comprei caqui e não comi ainda aliás meu marido comprou quer melancia? vou pegar melancia frio então vocês vão ver muitos cobertores pela sua sala tá e tá ventando olha o lucas o lucas foi de calça depois abriu um sol aí eu tirei a blusa então ele tá de camiseta ele tirou o tênis aqui agora olha e ele mamou já fez o mamazinho e ele pediu o que? melancia como vocês viram ele abriu olha como a mamãe já cortou tudo pra ele agora é 5 e 40 da tarde tá passando aqui desenhinho ele tá assistindo um pouquinho ele já interagiu super com esse peixe como vocês viram eu brinquei um pouquinho aqui com ele com o peixinho e agora ele tá assistindo o tablet e tá comendo melancia então é isso agora eu vou lavar a louça e daqui a pouco eu termino esse vlog por aqui senão vai ficar muito grande também tem abaixa um pouquinho hein filha acabei de me arrumar e vou pra apresentação hoje do dia das mães do Lucas na escolinha a primeira apresentação já passei por isso algumas vezes com o Fernando claro né mas agora com o Lucas o Fernando não tem mais né na escola dele então a primeira apresentação do Luquinha na escola a pessoa tá aqui né já ansiosa pra isso vou tentar mostrar ele um pouquinho pra vocês que hoje eles podiam ir mais bonitinho na escola e é isso vou tentar filmar lá e daqui a pouquinho eu volto tá bom e nessa sua roupa e gente olha como ele acordou hoje olha como ele acordou e quem larga esse tablet deixa a mamãe arrumar essa calça calça ixi tá caindo a calça agora se apertou o cabelo deixa eu ver o cabelo Lucas olha aqui gente olha pra tirar uma foto dessa criança pensa no sacrifício e aí ae 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 Nossa, a blusa dele Lucas vem aqui arrumar a blusa Ai, que lindo Ai, meu amor, eu te amo Deixa a mamãe limpar o batom, vem aqui Deixa a mamãe limpar o batom Ai, meu Deus Arrumar pra ser imbonita Pronto, vai lá agora Lá na fila Olha ali, mano Que lindo Olha ali, filha Olha o papai, meus amigos Olha, papai, eu vou cantar Olha lá, mamãe Olha, a fila fala pra ele É É de mim Olha, pai, ela vai falar o versinho Bem bonito Então fica pra trás, ó Um, dois, três Sou... ... ... ... ... Que lindo! ... ... ... Pra quem? Deixa eu ver aqui Olha que lindo Vem me dar Você cantou tão lindo Você cantou tão lindo Mas filmou tudo Olha, tem molinho Tem suco Vamos comer? Quer uma bolacha? Vocês perceberam, né? Durante a apresentação É que eu vou tirar por causa da música Senão o YouTube, ele Coisa Mas o Lucas tá bem doentinho Ele tá abrindo aqui pra mim, gente Repara a bagunça do meu sofá Mas aqui eu coloquei a bolsa aqui agora Tem edredom Vem um cartão Olha, ele tá abrindo, gente Vamos ver Vamos ver o que tá escrito Mamãe Feliz dia das mães O amor de uma mãe é o combustível que faz o ser humano conseguir o impossível Lucas Mamãe Olha, meu amor Não, não pode tirar É pra enfeitar Vamos ver o outro? O que que é o outro? Olha isso Ai meu Deus É um presente, gente Que ele fez pra mamãe Que coisa mais linda Aqui, aqui, ó Vamos mostrar pras meninas Ai, é um caderno de anotações Espera aí, gente Olha isso Ai meu Deus Que coisa mais linda Aqui é a foto Foi no dia que vocês tiraram a foto Você não tinha cortado o cabelinho ainda, né? Ah, é um marcador com coração Ai mamãe, eu te amo Tira aqui, Lucas Não pode tirar É pra deixar aqui no caderno de enfeite Não pode É pra mamãe É uma agenda pra mamãe que o Lucas deu Mas, aqui, a flor A flor Aqui, flor? Mas, aqui, a flor Aqui, a flor Ah, tá aqui Ah, tá aqui Tá aqui, pai Falando Mas vocês devem ter percebido Que ele tá bem Tossido, né? Então, ele tá Tá com febre Eu já dei medicação É... Eu levei mesmo Porque eu tinha dado um remédio E ele deu uma melhorada Mas ele ficou O tempo inteiro lá Meio, sabe? Mas, primeiro dia das mães dele lá E ele tava um pouco melhorzinho Então, eu levei Se ele não melhorar A tardezinha Eu vou levar ele no médico, né? Porque Tenho medo Porque ele tosse E tá tossindo bastante Olha só, gente Olha, tá combinando com a minha blusa Mas, coisa mais linda Eu vou usar pra anotar Eu vou fazer de agenda E vou usar pra anotar as coisas do canal Olha só Que belezinha A fotinha dele Ai, meu Deus É uma fofura Aí veio tipo um caderninho, ó Pra fazer anotações Olha que belezinha Então Eu vou encerrar este vlog por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu sempre falo que o vlog vai ser curto Mas acaba sendo mais do que eu espero, né? Mas eu vou juntar todos esses dias Vou fazer um vlog só Tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado Um beijo pra vocês E não se esqueça de deixar seu like Fernanda tá batendo bola lá no fundo O Lucas deu Preciso pintar minha unha Manda um beijo pras meninas Olha, gente Que lindo o cabelo dele Então é isso, meus amores Um beijo Se inscreva no canal Se é a primeira vez que você está vendo aqui Esta pessoa Tá bom? Assina o sininho Ativa o sininho Beijo Até o próximo vídeo Tchau